A maioria dos cursos hoje tem um foco no uso da técnica, no uso da radiestesia, e não exatamente no radiestesista. Dentro da escola internacional, qual é o nosso objetivo primário? O objetivo primário é tornar o instrumento uma extensão do corpo do operador. Porém, o que nós vemos muitas vezes é exatamente o contrário. Isso acontece também por um motivo muito simples. Vejam, a maioria dos cursos, a totalidade dos livros, a totalidade do material que se encontra pela internet e boa parte dos cursos, eles não têm intenção realmente de formar profissionais em radiestesia. Eles estão mais voltados a mostrar um pouco da radiestesia para as pessoas. Eles estão mais voltados a capacitar a pessoa dentro das primeiras etapas da radiestesia. Então, não tem tanta ênfase realmente no treinamento, mas o treinamento é essencial para quem quer ter a radiestesia como uma atividade mais profissional. Voltando aqui ao exemplo do esporte, ok? Se você quer manter a sua saúde, se você quer simplesmente se manter em forma, tudo, você não precisa de fazer o mesmo grau de exercícios, não precisa ter o mesmo aperfeiçoamento do atleta que quer correr uma maratona. Eu posso me contentar com algo bem mais simples. Eu posso me contentar a correr 10, 15, 20 minutos por dia e ir aumentando isso progressivamente. Então, a necessidade que eu tenho de aprofundamento na técnica é uma. Agora, aquele que quer ser um atleta profissional, esse já tem que se aprofundar mais. É natural, ok? E aí, ele terá realmente que passar por um treinamento que eu, por exemplo, não tenho que passar.